Oi, olá, olá! Tudo bem, bandinha? Tudo bem, Beth? Vamos comer batatinha aqui na Beth Modas? Gente, essa blusa maravilhosa aqui na Beth Modas, que é bordada à mão, é plus size. Tem dois tamanhos, né, de plus size? Três tamanhos de plus size e dois modelos, é isso, né? Ó, esse modelo aqui com esse ombrinho vazado, toda bordadinha à mão. E esse, que é o decote V, e tem essa tirinha atrás. Gente, essa blusa, ela está em promoção pra quem quiser comprar o estoque da Beth. Vou mostrar aqui o telefone. De qualquer forma, ela faz correio a partir de 200 reais, tá? Eu vou mostrar tudo que ela tem aqui, endereço aqui atrás, shopping K. Essa blusa, pra quem quiser comprar o estoque, vai ficar 25 reais, tá? A peça. Porque o atacado dela é 32, porque essa malha aqui, essa malha subiu, balota, malha de viscose, olha, mas é aquelas com elastano, é uma malha muito boa, macia, estilo um toque de pêssego, subiu muito. Então, o atacado dela é 32 reais, mas se você for comprar o lote todo dela, ó, tem essas daqui, quantas peças tem? Há mais ou menos umas 50 peças. Tem umas 50 peças, mais ou menos. A Beth vai fazer por 25 reais, gente. Essa blusa bordada à mão. Olha as cores. 25 reais apenas. Essa malha de primeira bordada à mão. Você pode vender por quanto? Por uns 80? Uns 60, né? 60, 69. Por aí, você pode lucrar muito, tá? E aí, você vai pagar só o frete, ou ela entrega no ônibus, né, Beth? Ou entrega no ônibus. Vamos mostrar aquela novidade da saída que chegou? Chegou uma saída aqui, linda. Ela vai fazer a saída, a longa. Chegou saída de praia. A saída de praia, pra quem compra também, atacadão, também tem desconto, Beth? Mas aí, precisa saber quantos peças vai querer. Aí, pra pessoa sempre pagar, né? Olha, saída de praia, de manga comprida, longa. Essa, assim, no atacado, pra 200 reais, o frete... Pra quem for comprar 200 reais de envio, né? O máximo de 200 reais. Ela vai sair a 15. Agora, se você for comprar um lote de saídas, aí baixa bem, né? Baixa. Ó, 15 reais já é um preço baratésimo. Aí, se você comprar um lote grande... De quantas peças, mais ou menos, o lote? Acima de 50 peças. Acima de 50 peças, ela vai sair por menos de 15 reais. Não vou nem falar quanto, tá? Que aí você vai ter a surpresa aí com a Beth. E tem a branca e tem outras coisas? Ou só chegou na branca? Tem a amarela. Tem preta e tem a amarela. 15 reais. No atacado, 15 reais, apenas. E ela tem a tirinha. Eu tô gravando, eu tô gravando aqui. Olha, tirinha, tá bom? 15 reais. 15 reais. Tem outro modelinho? Sim. Vamos ver outro modelinho que chegou. O cara até queria ter essa aqui aberta. Sim, tá aí. E essa quanto? Qualquer uma delas, 12 reais. 12 reais. Essa toda furadinha. Todas elas, a maioria tem essa cutilinha. Cadê a taidai que você falou? Ah, que lindinha. É tipo um degradê, na verdade. Ela não é taidai, é o degradê. Ai, que graça. Uma graça, hein? Com azul marinho. É azul marinho isso aqui. Deixa eu ver. É azul marinho. É azul marinho. Que chique. Bem náutica. Decotinho quadradinho. Tipo regatinha. Plus size também, 15 reais. É, mostra a plus size. Aberta e fechada. Vamos lá. Ó, plus size. Essa é a fechada. Com franjinha na barra. E ainda estica. Ela veste o quê? Um 56? 4. Porque ela veste até um 54. 54. Aham. E tá quanto? 15. 15. 15 reais. Lembrando que se você comprar 50 peças. Essas 50 peças, ela é variada? Não. Pra sair o desconto? Ou tem que ser o mesmo modelo? O mesmo modelo. O mesmo modelo. 50 peças vai baixar muito o valor. E essa tem que ter aberto. Plus size aberta. É linda, ó. E no atacado, meia dúzia de peças aqui na loja. Ela vai sair a 15 reais. E pode ser variada aí nesse caso, né? Aí pode variar. Pra sair menos de 15, gente. Pra cima de 50. 50 peças. Mínimo de 50 pra cima. Aí você vai ter um preço especial. Tá. E aí tem umas corzinhas lá, né? Olha. Ainda tem a mullet? Não. Acabou tudo. Acabou tudo. Vou chegar. Acabou a mullet. Vai chegar. Olha, amarelinha. Essa é 12? É. Daquelas de 12. Outro modelo. 12 reais. Outro modelinho. Furadinha. Com barra. Barrado. Olha lá. Barradinha. Eu queria abrir uma aberta. Uhum. Linda, linda. É assim. Sem aberta. Tá bom, vamos. Então, agora vamos mostrar essas blusinhas. Sem blusinha. Olha, tem blusinha com fio de lurex. Ai, o croppedzinho. Quanto tá, Betis? Vocês vão ter a surpresa. 10 reais, gente. 10 reais esse tricôzinho fofo. 10 reais, alcinha larga, várias cores. 10 reais apenas. Essa blusinha de tricô. Estica um pouquinho assim pra gente ver como ela estica. Peraí. 10 reais. Olha, essa é 10 reais. Estica um pouquinho assim. Olha, gente. Ela estica, tá? Olha, ela estica. Olha lá como estica. 10 reais apenas. Essa também? 10? 10. Aí tem ela com lurex. Aí é 15. Tá. Aí é com lurex é 15. Também estica. E as outras todas são 15. E as outras 15. E tem essa aí. Olha, que linda essa daí. Tricôzinho. Tricôzinho de linha. Muito fresquinha. Esse é o decote. Atrás é decote quadrado. Na frente é decote V. E variação de cores. Variação de cores. Eu tenho mil peças desse vestido. Estou fazendo a 20 reais cada uma. Olha o vestido. Vamos lá. Vestido. Vai usar muito brilho no cabelo. 20 reais. Mostra aqui. Esse. Olha a cor dessa blusinha, gente. Ai, tem cada uma mais linda. Olha, que linda. Combinação de cores lindas. 20 reais esse vestidinho com fio de lurex em cores variadas. Olha. 20 reais apenas. Tamanho único. Veste até um 42, né? É. Olha aqui, outra cor dele. 20 reais. Agora, vamos mostrar os vestidinhos de 25? Não. Vestidinho de 25, de tricô. Ele tem manguinha. Vai ter também no liso. 25 reais. Esse aí veste até um 44, né? Ou 46, né? Eu acho que veste até um 46 esse daí, não veste? Não, 46 já vai ficar muito bom. Então, 46. Se a pessoa for, depende do manequim. Pra mim, vai ficar bom. Quando eu sou muito alta e eu sou 46. Olha que lindo. 25 reais. Manguinha princesa. Certo. Mostra o outro. Mostra mais uns aí. 25 apenas, gente. 25 apenas. Olha que graça. Tem o azulzinho. Blusinha de 15? 15 reais. 15 reais. Olha a manguinha. Com variedade de cores. Olha a manguinha dela, como que é, olha. 15 reais. Vestidinho da nova coleção. Ah, em tecido diferente é. É um neoprene esse? É. Neoprene. Neoprene esse vestidinho. Quanto tá? Com bolso, capuz. Ele vai ficar 28. 28 reais, neoprene. Viscose. O viscose, ele está. É 30, o ciganinho, assim com manguinha, né? Babadinho. E 25, né? Peraí. Errei o preço. 35. 35 e 30. 35, né, gente? Compra logo. Tá. 35 e 30. Tá. Viscose. Variedade. Variedade. Variedade do tamanho M, G e G, G. Ó, as cores aqui. M, G e G, G. 30 e 35. E o casacinho tá na promoção de 15 reais. Ai, não acredito que o cardigan foi pra 15 reais. Esse aí é o mais grosso, né? Tem poucas peças. Aquele de 10 acabou? Aquele de 10 acabou. Acabou tudo, tudo, tudo? Ainda tem esse de 10? Gente, promoção 10 reais. Esse cardigan, 10? Mostra aí, por favor, a promoção de 10. São últimas peças. Olha, 10 reais, tricôzinho. Essa princesa também de 10? Só tem essa. Só tem ela. 10 reais, essa princesinha. Essa hora é de 10. Tudo 10 reais aqui, ó. Blusa furadinha, 10 reais. Que lindo esse verde. Verde Tiffany. Eu amo o verde Tiffany. 10 reais, gente. Ai, meu Deus, eu não vou resistir, Beth. Eu não vou resistir. Essa verde Tiffany tá maravilhosa. É a calça de lã, né? Ai, a calça tem várias cores e tamanhos, né, Beth? Ou acabou? Acabou? Não acabou não, né? 10 reais. 10 reais. Olha, a calça. Ela não é lã, né? Ela é uma linha meio lã, mas ela não chega a ser aquela lanzona. Que pinica. É, que pinica. Não, olha que linda, 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 linda. Tá. Mais alguma coisa aí? Macacão. Macacão. Tá no cabide? Não, né? Tá. Ó, o macacão. Macacão plus size. Até qual o tamanho? Pega pela alcinha. Até qual o tamanho vai? Tamanho único que veste o quê? Ah, acho que veste mais, hein? Deixa eu ver. Até o 48. Até o 48 ele veste. Tá quanto mesmo? Tem que ir a 42. 42 reais, sendo o que tem nas cores. No cinza, no maçã, no preto e no azul. Cinza, maçã, no preto e azul. Eu vou mostrar lá no cabide. Posso ir lá? Acabou? Acabou. Então, tchau, Bete. Tchau, bandinha. Estamos aguardando vocês entrarem em contato aqui com a Bete Modas. Deixa eu mostrar os manequins dela aqui. Gente, olha. Ali, ó, é a rampa da entrada do Shopping Car pela Rua Rodrigues dos Santos 630. A Rua Rodrigues dos Santos 630. Fica atrás, é a rua de trás do Shopping Voltia Premium, tá? Esse aqui é o manequim da Bete, aqui. Ó, o macacão plus size aqui. O manequim é o manequim é muito magrinho, né? E esse macacão vai ser até o 48. Ó, a calça que eu acabei de mostrar lá de 10 reais. A blusinha de 15. O vestidinho é de 25. A blusinha de lurex de 15. O cardigan que tá na promoção, a calça, tá bom? Beijos, até o próximo.